E aí pessoal, beleza? Prontos e resenhas de mais uma vez. Sala quase pronta, quase treinando esse apartamento aqui pessoal, já com um serviço em andamento de obras feitas também. Pessoal, muita gente entrou na pilha de uma certa pessoa aí, que se diz o top do acabamento. E acabou, pessoal, entrando na pilha em canais que, cara, sinceramente, não tem nem lógica. Cara, pera aí, deixa eu falar com você. Vou falar com você assim, sério agora. Vem cá. Vou falar sério. Você é louco? Você é louco da cabeça? Cara, você que é inscrito no meu canal, você que é inscrito nos canais de construção, canal de acabamento, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Seja sincero na resposta, sincero, tá? Na resposta. Você... Você concorda comigo que um dos melhores canais de construção que você já assistiu é o do Sérgio Eduardo, do canal Truque de Mestre? Você concorda? Porque, pra mim, o canal do Truque de Mestre do Sérgio Eduardo é um dos melhores que existe. Certo? Aí, o que acontece? A pessoa tá doida por atenção, né? Porque serviço ela não tem pra mostrar. Só tem conversa fiada e blá, 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 né? E aí ela vai comprar briga com o Sérgio Eduardo, cara. Tem noção? Comprar briga com o Sérgio Eduardo? No canal Truque de Mestre? Tem lógica. Você que é inscrito, você tá me vendo. Se é inscrito meu, se é inscrito dele, se é inscrito de todo mundo. Tem lógica comprar briga com o Sérgio Eduardo? Tem lógica. Não tem, né? Não tem. Então, assim, se você queria uma resposta sobre essa ridícula tabela de preço, que, cara, cá pra nós... No Brasil. O Brasil é um país continental, velho. O Brasil... O Brasil... A Europa quase cabe dentro do Brasil, velho. Certo? Então, assim, você quer resposta sobre a tabela de preço? Clica aqui embaixo, ó, no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. A minha resposta sobre tabela de preço é a resposta que o Sérgio Eduardo deu. Rapaz, eu assino embaixo tudo que o Sérgio falou. Não tiro nada. Então, se você quer saber a verdade sobre essa patifaria de tabela de preço, clica no vídeo do Sérgio Eduardo, deixa o seu like. E, gente, põe a mão na consciência. Veja o que vocês estão escutando. Conversa, ela dá, hein? Porque a gente tá aqui... Sérgio Eduardo, J.R., Esdras, Pulo do Gato, Wesley, eu, Fábio 123, Natan, Patrick, Gelson de Souza. A gente tá aqui pra ensinar. A gente não tá aqui pra fazer lavagem cerebral em ninguém. Assim, eu e todos os canais que eu citei, a gente mostra o que a gente faz. O assentamento, as dicas, tudo que a gente faz, a gente vai e mostra pra você. Se você quer fazer igual, legal. Franz, ó, viu um vídeo seu, gostei de uma técnica que você usou. Viu um truque do truque de mestre? Pô, o cara é manja. Pô, viu o Fábio 123 fazendo uma coisa? Viu o Natan? Viu o Gelson? Cara, o Gelson de Souza é lenda no YouTube, o Gelson de Souza. Tem que tá muito desesperado por atenção pra atacar o Gelson de Souza, velho. Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Tem que tá muito desesperado por atenção pra atacar o Gelson de Souza. Pelo amor de Deus. Atacar o Gelson de Souza, atacar o truque de mestre, o Sérgio Eduardo, cara. Nossa. Mano, aí você mostrou quem você é de verdade. Aí você mostrou feio quem você é. Tá desesperado por atenção. E mais um monte de coisas aí que não convém falar, que eu sei de você, que não convém falar. Não vou denegrir sua imagem. Não vou baixar o nível como você já baixou comigo, fazendo vídeo de sátira. Nada disso. Só que os inscritos não são idiotas. Isso eu vou falar pra você que é inscrito no meu canal e do canal dele e do canal de todos os outros. Vocês não são idiotas. Vocês estão vendo tudo o que todos os canais estão fazendo. Que estão cuidando das suas próprias vidas, cuidando dos seus próprios trabalhos. Estão ensinando vocês técnicas nossas do que a gente faz no nosso dia a dia. O que o outro canal tá fazendo? Atacando todo mundo. E tentando enfiar na cabeça de vocês uma coisa que não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Então assim, quer mostrar mesmo que essa ideologia, isso é uma ideologia. Quer mostrar que a sua ideologia dá certo? Sai de Santa Catarina, do conforto de Santa Catarina, das mansões de milionários de Santa Catarina. Vai lá pro Nordeste pegar a Pisa 120. Eu desafio você a pegar cinco serviços em qualquer cidade do Nordeste. Desafio. Você não gosta de desafiar os outros? Agora eu vou desafiar você. Desafio você a mudar pro Nordeste. Você e qualquer um da sua corja. Muda pro Nordeste. Qualquer cidade do Nordeste. Não precisa nem ser uma cidade muito pequena não. Pode ser cidade grande mesmo. Chega no Nordeste, se estabelece. Chega com a sua ladainha de orçamento lá. Tenta pegar cinco serviços a 120 reais o metro, como você falou no seu vídeo. Que é possível. Você fica enfiando essas coisas na cabeça dos outros, rapaz. Você tem que ter um pouco mais de respeito com as pessoas, com os seus inscritos. Você tem que ter um pouco mais de consciência. Você está induzindo as pessoas a fazer uma coisa que é impossível. Como é que você vai sair de Balneário Camboriú? Você vai sair de Santa Catarina? Vai pro Nordeste, em qualquer cidade do Nordeste, pegar serviço a 120 conto metro, rapaz. Aí, os inscritos vai e vai na sua onda e chega lá do orçamento de 120 conto metro e o cara dá risada na cara dele, velho. E o cara precisando colocar comida na casa dele. Colocar comida pros filhos dele comerem. E você que essa ideologia idiota... A desafio você, você e qualquer um da sua corja, vai pro Nordeste, pega cinco obras a 120 reais com nota fiscal, mostra pros seus inscritos. Só peguei aqui, ó, tô aqui na cidade do Nordeste e tal. Aqui, ó, chama o dono. Fala assim, ó, quanto você pagou pra mim e você tá no seu piso? Aqui é a nota fiscal. Vai lá. Falar isso de Balneário Camboriú é fácil, irmão. Vai numa cidadezinha do Nordeste fazer isso. Qualquer cidade do interior de qualquer estado. Então, se você conseguir, eu faço o seu curso. Mas só se você me mostrar pros seus inscritos que a sua ideologia dá certo. Não adianta vir com fake news, não adianta vir com falsidade. Tem que mostrar real. Você tem firma aberta? Eu tenho. Você tem que dar nota fiscal? Eu tenho. Então, você pega cinco orçamentos em qualquer cidade, de qualquer interior, de qualquer estado, a 120 conto metro, mostra a nota fiscal pra gente, chama o proprietário e pergunta pra ele na frente da câmera se ele pagou 120 conto. Se o cara não dá que já fala, né, eu paguei com gosto mesmo porque o cara é bom, eu faço o seu curso. Caso contrário, irmão, para com essa ladainha sua, para de encher o saco de todo mundo. E vocês que são inscritos, agora o recado é pra vocês, olho no olho. Vocês são inscritos? Vocês veem o meu canal, vocês veem o canal dele, vocês veem o canal do Truco de Mestre, veem o canal do Gelson, veem o canal de todos os outros canais. Gente, vocês não são idiotas. Beleza? Confio em vocês, vocês não são idiotas. Confio em vocês. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários. Deixe muitos comentários, eu sei que vai ter muitos comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, galera, abraço. Fui. 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 Fui.